Alexandre XRJ300 Sentindo um cheirinho de borracha queimada Acho que foi bem esse caminhão que freou bruscamente Olha, está muito perto aqui o triângulo Ele tem que estar a uma certa distância para evitar acidente Não sei se eu falei, Alexandre XRJ300, é nóis A GoPro lançou a Hero 8 Olha, eu ainda estou na Hero 5 Pelo que eu vi, as especificações Inclusive tem canais dos amigos que falam em detalhes da Hero 8 Não vou falar aqui nos detalhes Apenas o que passa na cabeça É uma câmera muito boa Principalmente a estabilização de imagem Cara, a estabilização é tão boa Que em filmagens, não motovlog, mas você andando, filmando, fazendo vlog Dispensa o gimbal E olha que o gimbal é caro O gimbal da GoPro custa muito caro É mais de R$2.000 Se você encontrar Então, a Hero 5 tem uma estabilização muito boa Mas não se compara nem com a Hero 7 E muito menos com a Hero 8 Aí o que poderia me fazer comprar uma câmera dessa seria muito mais Além do que todos os recursos que ela tem Seria a estabilização Mas por enquanto as prioridades são outras Tem pneu da moto para trocar Quando começar o ano vai ter licenciamento seguro Tem um carro também, né? Para dar manutenção E essencialmente seguro Futuramente, quem sabe Uma Hero 8 Ou até as próximas que vierem Meu amigo Que já não está entre nós O Tassouza Raider Ele tem uma Hero 3 Se eu não me engano Ele gostava de filmar Sem estabilização de imagem Até entendo o O porquê disso Ele não falou, mas Quando você ativa a estabilização Se diminui o ângulo de visão na câmera Então mesmo no modo Superview Você não tem todo o campo de visão que poderia ter Quando está com a estabilização ativa Que é justamente para o software da câmera Fazer o enquadramento E eliminar a vibração Aí você desabilitando A estabilização No caso da Hero 5 E das outras câmeras também Você consegue obter o máximo Do campo de visão Porém com vibração Na imagem Eu filmando aqui com a estabilização A imagem pega até aqui no começo Do retrovisor Dos dois lados Se eu desativar Acredito que pega A frente toda aqui O retrovisor completo Só uma reduzida no acelerador Já resolveu Bom A minha câmera A Hero 5 Ela tem uma qualidade de imagem Muito boa Muito boa mesmo Quando você compara aí com Com câmeras de Custo-benefício Muito bom Você ganha No custo-benefício Muito mais A nitidez da imagem Nem tanto Agora Uma das câmeras Que eu achei Que a nitidez É muito boa É esse J-CAM Acho que é A7 Legend Pense em uma estabilização Boa E também Na nitidez de imagem Mas também Ela não é barata O preço dela É bem salgadinho E quase se compara aí Ao preço da Da GoPro A Hero 5 Derramaram alguma coisa aqui Ou foi alguma cidade Você está aqui em Pernambuco Na VR101 Próximo ao bairro Do Igura Esse trecho Foi recém Restaurado Imaginei Que ele fosse Para a esquerda Depois que foi restaurado O perigo aqui São os caminhões Porque os motoristas Parecem que não conhecem As leis da física Caminhão com centro De gravidade alta Com a carga E eles entram Com tudo nas curvas Aí o que acontece O caminhão tomba E depois que restaurou Aqui Tiveram vários acidentes Com caminhões E carretas Seta É um negócio Em desuso No Brasil Disseram também Que lá no Japão Em alguns lugares O pessoal também É meio ruim De dar certo Foi o Sadal Falou Então Aí se você tem Uma Hero 3 Para cima Que a qualidade De imagem É muito boa Para você trocar Para uma Hero 8 Talvez não faça Nem Nem tanto sentido Assim O custo benefício Talvez nem Seja lá Essas coisas Porque a qualidade De imagem Vai ser Ligeiramente melhor Lógico Mas o preço Às vezes Não compensa Os recursos Que são oferecidos A não ser Que no seu Estilo De filmagem O estilo Do seu canal Exija Os recursos Que ela oferece Eu pego aqui Acredito que é A PS7 Avenida Doutor José Rufim Esse carro Com certeza Vai entrar Esquerda A motorista Deu Passagem Acho que o vídeo Já está meio longo Eu vou dar um corte No vídeo E deixar aquele abraço Obrigado por acompanhar O canal Valeu